Utilizando a cola branca da Tec Bond e um palito de churrasco, faço o revestimento com o papel de seda e no passo seguinte, utilizando um retângulo de EVA e a cola quente da Tec Bond, eu vou juntar aí as duas partes. Agora é só picotar e aí no passo seguinte, aplico mais cola quente, colo o palito, firmo bem essa pontinha aí para não soltar e é só ir girando aos poucos para grudar. Reforça a cola aí na ponta do EVA para não soltar, pode fazer diversas cores, vai ficar lindo e você vai arrasar na decoração, pode colocar em garrafas, potes e muito mais. Dobro o papel crepom ao meio e corto em apenas um dos lados para formar a pétala. Agora é só ajeitar o pirulito e colocar no papel girando para formar a rosa. Faz com bastante cautela para não amassar o papel. E aí, utilizando o crepom verde, vou fazer aí o acabamento na rosinha e coloco um pedacinho de fita adesiva para firmar. Agora é só montar a decoração e presentear ou vender. Vamos fazer um suporte para celular com palitos de picolé. Começo formando um quadrado com quatro palitos e utilizando a cola quente da Tec Bond, eu vou grudar, aplicando a cola nas pontas. Fácil demais, né? No passo seguinte, eu coloco mais um palito em apenas um dos lados, que é para formar a base que vai colocar o celular. Agora, formo um triângulo, colocando mais dois palitos de cada lado. E para firmar, mais três palitos na parte superior desse suporte. Agora, eu aplico a cola quente na base, de fora a fora, que é para grudar o último palito, que vai firmar o celular. Fazer ele ficar bem fixo aí. Agora, eu vou utilizar a tinta spray da Tec Bond na cor dourado, para fazer a pintura de forma fácil e rápida. Olha como que ficou, deixa aí o seu like, seu comentário e compartilha o vídeo com as amigas. Eu sou Flávia Martins, artesã parceira da Tec Bond. E aí Eu sou Flávia Martins, artesã parceira da Tec Bond.